Salve galera do GolasPanda, a gente estará com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, vamos fazer uma invasão de vingança aqui, só que antes aquela pequena dica de comer postas de peixe, que você faz menos barulho em uma invasão durante 10 minutos, beleza? Então antes da gente poder estar fazendo essa invasão aqui, eu aconselho você a estar utilizando essa receita de peixe, beleza? Vamos lá então, pegar a motinha aqui. E se você não sabe como fazer essa receita de peixe, já tem vídeo aí no canal, tá? Qualquer coisa deixa nos comentários aí que eu te mostro o vídeo. E olha aqui as pegadinhas do indivíduo base Lili. É o seguinte, tá galera? Eu já peguei essa base e se eu não me engano eu já peguei sim. E são itens bons que vem aqui, viu? Então vamos lá para a gente poder estar fazendo essa base aqui. E se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações aí para você não perder nenhuma novidade, hein? Vamos lá. Chegamos aqui na base, o Dark já está em contenção ali. E é o seguinte, mano, dependendo aqui da base eu vou fazer o bug da morte, tá? É, valendo lembrar aí, explicando como é que funciona este bug, você não precisa... Do jeito que eu entrei aqui na base, você não pode fazer nada. Você não pode sair da base, você não pode tirar itens das mensagens, tipo entrar e sair da base, entendeu? Vamos lá, vou colocar a moto aqui que eu vou abrir o C4 para cá, ó. Vou colocar aqui, bem próximo de onde eu vou estourar o C4. E já vamos explodir essa parede aqui, porque o que não vai vir zumbi vai fazer 21 de barulho. O normal é fazer 22. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo, ó, 21 de barulho. Por conta lá da sopa de peixe que a gente aproveitou, né? Vou quebrar esse baú, vai vir zumbi, vou fazer a eliminação deles aqui rapidamente. Certo, bem rápido. Agora vamos pegar aqui, mano, vou abrir todos os baús. Sendo que é o seguinte, se eu for fazer o bug da morte aqui, deixa eu dar uma olhada como é que está a minha sede. Mano, está cheio, sede e fome. Certo, então eu vou ter que morrer para um zumbi. Vamos dar uma olhadinha nesses baús aqui então, ó. Já pegou 5 galões de gasolina, cara. Isso é muito bom. Vamos já encher o tempo. Opa, não tinha nada. Então esse caixote aqui não precisa abrir, tá, galera? Eu nem fiz assim para ver. Opa, 10 carvalho. Uma K47. Pilha. Muito bom, muito bom. Agora vamos quebrar outro baú aqui. Vamos quebrar esse aqui, ó. Será que vai vir mais uma horda? Ainda não. A gente está com menos barulho. Ó, esse baúzinho também aqui não é interessante, certo? Mas vamos abrir todos os baús? Porque só tem esses baús na base, né, mano? Então vamos... Ó, mais uma leva de zumbi. Deixa eu fazer eliminação. Beleza. Agora sim, vamos pegar aqui o restante dos itens. Deixa eu ver. Vazio também o baú. Trolagem esses baús aqui. Certo? Ó, aqui também vem o 20 carne. Vamos pegar esse outro baú aqui. Certo? No próximo acho que vem zumbi. Ô, rapaz. Aqui, ó. Perfeito. É... Ô, rapaz. Finalmente. Os baúzinhos legais aqui. Deixa eu colocar essas coisas na moto. Tá? 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 Tô pegando mais coisas aqui. O rei aqui não tem espinho. Deixa eu dar uma olhada na base. É, não vai ter espinho, cara. Bem, não veio o zumbi. Aí, beleza. Agora vai dar pra colocar mais coisas pra lá. É, vamos ver. 38, 17. Olha aqui, ó. Vou levar essas coisas tudo, mano. Certo? Deixa eu encher a moto aqui. Vamos levar todos os itens necessários. Deixa eu ver. 8, 18, 17. Vou colocar esse moto pra cá. Isso aqui pra cá. Pronto. Já tem itens aí pra gente poder tá levando. Só que deixa eu colocar esse machado aqui, ó. Se duvidar, eu levo até esses machadinhos aí junto. Certo? Último baú. Vamos ver se vai vir zumbi aqui. Ó, vai vir zumbi. Nossa, olha o tanto de bilhete, cara. Deixa eu... Eu matar uns aqui. Pra não deixar muito zumbi também, né? Beleza? Então deixa ele me matar aqui. Vai, vai, vai. Não, o dog... Nossa, olha lá. O cachorro matou ele. Suave. Não ficou nem um zumbi lá pra eu poder tá matando. De boa. Ó, chegamos aqui na base. Agora deixa eu... Mano, eu tenho que mudar esse tapete aqui, cara. Vou colocar o tapete aonde era aqui, ó. O tapete era bem aqui. Eu não precisava dar essa volta toda aqui pra poder pegar os itens da moto, né? Eu coloquei pra lá pra fazer o bug do cachorro. Então, ó. Pegamos todos os itens aqui que vêm da moto. Certo? Vai pra lá. Sucesso é demais, mano. Deixa eu colocar. E vamos voltar lá agora, né? Pra terminar essa invasão lá e recolher os itens que ficaram. Ó, e pode ver a base continua no mesmo local. Então, sucesso aí. Beleza? É só fazer esse procedimento aí que ensinei. Vamos lá pegar os itens que ficou. Voltamos aqui. 76 de barulho. O cachorro já tinha feito a eliminação do zumbi lá. Então não ficaram nenhum aqui, ó. Perfeito. Pegar aqui. A roupinha também que já tá indo pro brejo. Recolherei todos os itens. Agora vamos colocar algumas coisas aqui na moto. Pera aí. Antes disso. Katana. Tá. Eu vou deixar assim, ó. Deixa assim, certo? Um monte de bilhete. Vamos lotar aqui a moto. Bilhete, bilhete, bilhete. A Dedel, hein? Conseguimos um monte de bilhetes. Deixa eu colocar esse... Vamos estacionar lá na frente, lá onde estourei. Porque nesse caso eu precisar de... Mais baús. Sendo que eu também não olhei a caminhonete ali. Vou olhar a caminhonete. Certo? Então todos os baús estourados. Aqui não tem mais nada. Vamos pegar... Mano, vamos pegar todos os itens, mano. Não vou deixar nada aqui na base dele, ó. Certo. Agora vamos recolher as... Deixar as tranqueiras aqui pra trás. Esse aqui. Esse aqui também é a mais, né? Mano, eu acho que tem bilhete ali. Eu vou levar essas madeiras aqui. Pera aí. É, ó. Tem mais espaço aqui pra bilhete. Deixa eu colocar esses bilhetes pra cá. Pronto. Ih, mano. Não dá pra excluir. Esquece disso. Deixa eu colocar essas coisas aqui agora. Pronto. 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 Um bilhete vermelho. Não vou levar um bilhete vermelho. Deixa eu ver. Vou levar esse aqui que tá novinho. Certo? Mais um kit. Aqui nada. Cenoura. Deixa eu ver. Cenoura. Cenoura aqui no lugar da sucata. Esse aqui no lugar disso. E não tem mais nada, ó. O pendrive aqui eu vou levar no lugar de se fechar. Nada aqui. Nesse baú também a gente viu que não tem nada. Nada. E nada. Fechou, então. Vou colocar pra cá. É esse daqui. Deixa eu ver. Os machados estão tudo novos. Então eu vou deixar... Vou levar o machado. Vou levar esse aqui no lugar de um. Pronto. Beleza. Fechou, então, a invasão, mano. Esses outros itens aí eu tenho de bastante. Não vou abrir o restante dessas bancadas aqui. Tá? Vamos só... Ó, tem um gerador aqui, cara. Mas só que precisa montar. Certo? Não tem mais nada pra cá. Tem só algumas bancadas. Que não vou achar interessante estar abrindo elas. Tá? O máximo vai ter comida. Algumas talbas. Então é isso. Vamos só dar uma olhada aqui na caminhonete. Pra ver se eu não... Não tô deixando nada pra trás aqui nessa caminhonete, hein. Beleza? Não tô me deixando nada. Então é isso, mano. A base até que foi legal. Bastante bilhetes aí. Gasolina. Então já valeu muito a pena, tá? Tirando também os itens que a gente já levou lá naquela primeira ida. O farm aí também que a gente conquistou. Beleza? Então se gostou do vídeo, se inscreva. Marque as notificações pra você não perder nenhuma novidade. Beleza? Um grande abraço. Fui. Fui. Fui.